Estou aqui com a arquiteta Fernanda Vialli. Eu quero te perguntar, Fernanda, qual é o foco do escritório de vocês? Márcio, nosso escritório tem como foco principal o projeto de arquitetura de interiores e não menos importante a parte de iluminação. Nós estamos hoje aqui na loja Greenlight, minha parceira em luminárias, né? E é muito importante ressaltar como um projeto de iluminação faz toda a diferença e pode mudar completamente o ambiente, dependendo do tipo de lâmpada que é utilizado com a disposição das luminárias. Está aí dicas interessantes com a nossa parceira, a arquiteta Fernanda Vialli.